Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Naura Included, na nossa base dos apertados porém produtivos, tem alguém estressado aqui, quem é que está estressado? É a Carol? O que ela está? Eu acho que eles não tem acesso a essa parte aqui, porque eu tirei o negócio de garrafa daqui, deixa eu abrir aqui de novo, está baixando a temperatura aqui ainda, mas o mais importante é que mate aquela temperatura que estava aqui, é exatamente isso que está acontecendo agora, só que tem uma paulada de carbono refinada aqui, Eu não consigo tirar esse carbono daqui, onde é que eles vão levar? Ok, pode trazer para cá, não tem problema, ah, eles abriram essa parte aqui, deixa eu ver o que nós temos aqui de interessante, olha, tem a sementinha ali, nice, preciso dessa semente aqui, E aí, vai baixar essa temperatura? Já devia ter virado água já, né? Aí, pronto, pronto nada, ainda tem, escavar aqui e aqui, Mais vapor, calma, 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 vai baixar essa temperatura rápido, porque a água aqui está a 44 graus, então não tem com o que se preocupar, Já já esse fósforo vai virar uma pedra, e esse oxílito vai poder soltar o oxigênio dele, enfim, Aí, agora eles vão descer aqui para construir, acho que eu preciso tirar isso aqui, senão eles vão fazer besteira, né? Vê o que tem de bom aqui, episódio passado quase deu muito ruim, Vazou um vaporzinho ali, né? Ok, mas já está resolvido, A água aqui está... Para resolver isso aqui é bem simples, tá? É só fazer isso aqui, ó, utilitário, placa de condução térmica, Uma placa aqui de diamante, Coloca ela aqui, ó, Coloca ela aqui, E constrói, está resolvido. Hum, entrou aqui um pouquinho de gás ácido, Que eu não sei de onde veio, Ah, entrou vapor aqui, não era para isso ter acontecido, Droga! Caramba, o que aconteceu aqui, mano? Não, não é para você ficar construindo aí. Isso aqui não tem problema geral, tá? Porque é pouca coisa. Deixa eu só fazer ele sair daqui. Você não vai descer de novo, né? Aí, boa! Aí, nice! Está isolado. Mas que droga, hein, mano? A nafta que estava aqui virou... Será que eu tenho mais nafta? Nenhuma entrega. Tá bom, está isolado. Todo esse vapor aqui vai esquentar desnecessariamente, mano. O que eu posso fazer aqui, então? É... Vou colocar um bloco aqui. Fazer uma escada aqui, para poder construir a segunda camada. Olha lá, olha o que aconteceu aqui. Igualou toda a temperatura. Bom, já tem líquido lá embaixo, tudo aqui é só abrir agora. Agora já era, agora aqui é tudo meu. Está resolvido. Está quente, mas não tem problema. Assim, é... São algumas gramas só. Vamos lá, vamos... Vamos igualar essa brincadeira aqui. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Calma aí, não posso quebrar assim. Aqui, eu tenho acesso com o traje desse lado. Isolar aqui. Desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui. Bloco de malha. Alguém está preso. Ah não, mas já vai construir já aqui. Entrou quanto de vapor? 31 quilos. Tá bom. Trocar aqui. Isolado. Para cá ele só passa o contraje. O fósforo aqui ele vai resfriar. Já tem oxigênio lá dentro. Isso aqui sai tudo. Isso aqui sai tudo. Isto aqui sai tudo. É, na verdade, É o contrário aqui, né? Isso, quer ver? Isso aqui sai. Isso aqui sai. É o acesso daqui para cima que é diferente. Eu estou fazendo o contrário. Isto aqui sai também. Isto aqui também. Isto aqui fecha assim. Uma escada aqui. E essa era a ideia. Lá embaixo é aberto. Aqui embaixo é aberto. O salito aqui está um pouquinho quente ainda, mas não tem problema. Tem dois presos ainda? Não tem mais. Eu tenho que fazer uma porta aqui. Aqui vai petróleo bruto. Depois a nata, né? Onde tem uma temperatura boa aqui. Acho que é que eu já esquentei tudo já. Quatrocentos graus aqui, ó. Nossa, tem uma bomba de cobre aqui, mano. Onde eu estou com a cabeça? Aí, agora vocês não passam mais para lá. A gente vai ganhando devagarzinho. Vai ganhando, vai ganhando espaço. Vai controlando a temperatura. Aqui, ó. Aqui era uma área que estava a mil e setecentos graus, ó. Aí, agora. Tem alguém escaldando. Ninguém passa mais aqui. E eu posso liberar essa área aqui agora. Eita, acabou o cobre. O que eu tenho de material? Tem ferro. 25 toneladas de ferro. Vou manter essa descida aqui. Opa. Vou manter essa descida aqui. Chega de petróleo. Aí, boa. É isso que eu quero. Um bloco de plástico. Um postado aqui embaixo. Quanto está a temperatura. Para mim, está perfeito. Dá até para fazer isso aqui, ó. Fazer um pouquinho de nafta. E aí, eu vou roubar essa temperatura aqui. De qualquer maneira, eu tenho que resfriar, né? Cada bloquinho vai fazer 100 quilos. Não vai ter como virar gás ácido. Porque a temperatura está abaixo da temperatura de gás ácido. E aí, aqui, o que eu posso fazer ainda? Pegar uma escada aqui. Está quanto? 400 e poucos graus. Descer ela mais um pouco para cá. Isso aqui tudo já vai virar nafta, já. E tem dois presos. Não, vocês podem voltar. Tem mais ninguém? Tranco aqui agora. Ninguém mais passa nessa porta. Posso abrir aqui agora. Desmontar, desmontar, desmontar. Essa área aqui fica toda livre agora. Enfim. Vamos lá, desmontar estruturas. A grande escapada. Aí, nafta em tudo, ó. Tem um bloquinho que vai virar agora. Se eu quiser manter essa temperatura melhor aqui dentro, o que eu faço? Eu coloco um bloco adiabático aqui, ó. Um aqui. E um aqui. Deixa eu fazer de novo o meu airlock aqui. Ótimo. 49 quilos. Isso aqui sai daqui. Isso aqui vai para cá. E agora esse airlock aqui está imortal. Já era. Eu ganho acesso a essa área aqui de novo. Ó a temperatura do vapor aqui dentro. Coisa pouca. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou isolar uma areazinha aqui no canto. Aqui assim. Um pouco mais. Aqui assim. Porque aí eu uso essa escada aqui como escada principal. Olha aí que beleza, ó. Tem alguma coisa com tudo. Ok. Eu acho que eu... Tá certo. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Conseguir uma quantidade de nato está razoável, né? Quanto eu tenho de plástico? 3 toneladas. Vou fazer o seguinte. Eu vou transformar. Bem devagarzinho eu vou transformar esse plástico em nafta. E aí o restante que eu fizer... Vou usar para construção. Aqui não tem pressa. Vamos lá. Cancela aqui. Cancela aqui. Cancela aqui. Energia. Essa parte aqui cancela. E aqui também. Deixa eu dar uma isoladinha aqui. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer. O quanto tem aqui de... Isso aqui já já vai virar sólido. Quente aqui, mano. Muito quente. Então, o que acontece? Esse vapor... Ele está extremamente quente. Eu não tenho muito o que fazer com esse vapor aqui. Tá? Não tem... Não adianta. Resfriar ele é besteira. E ele vai continuar esquentando. Ele vai igualar com essa temperatura aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou drenar ele... E vou mandar ele para cá, para cima. Junto com essa outra água quente. Que aí ela vira a água da eletrólise. Só que antes eu derreter o plástico, né? Aqui é uma bomba de aço. Quanto de água tem no chão aqui? 30 quilos. 30 quilos ainda me atrapalha. Vamos lá. Vai dar de alta pressão. Acho que assim dá para deixá-la dentro no vácuo para poder liberar o gás natural. Está vendo? Está subindo a temperatura da nafta aqui. Por causa desse vapor. Esse vapor aqui, ele consegue... Zoar todo o esquema ali. Então, vamos puxar esse vapor que subiu aqui errado. Turbina vapor. Uma. Duas está bom. Duas está bom. Turbina vapor. Aqui é mais uma... Bateria inteligente. Do lado de fora. Vou colocar uma estação ali para... Para atualizar essas turbinas. É, aqui o ideal não é que eu isole, né? Aqui é o ideal é que eu deixe essa temperatura espalhar. Teria que aumentar a malha de canos aqui. E agora eu preciso resfriar esse lado. Então, este cano aqui, agora ele faz isso aqui, ó. Pelo menos por enquanto. E aqui ele entra de volta com uma ponte. E aqui a gente troca para cano radiador. Assim. Será que agora eu consigo fazer a minha plantaçãozinha de cogumelo em paz? Ah, mano. Você está jogando ainda na testa, maluco? 328. Tem que ficar de olho nessa temperatura aqui. Acho que... Sei lá, mano. Talvez... Até isolar. Quem está escaldando. Ah, tá. Aqui está quente ainda. Beleza. Ah, está tranquilo. A Bissalite só está a 1500 graus só. Quase nada. Então, do lado de fora vai ter uma bateria. Então, vou colocar um adaptador potente aqui. Aqui. Uma bateria inteligente para controlar isso. Cabo de 50K de chumbo. Que vai ligar tudo isso. E um cabo... Para controlar essa bateria, claro. De chumbo. Pode ser. Assim. E assim. Sai no monstro, hein? Sai no monstro da jaula. Colocar dois de altura aqui. Isolar isso aqui o máximo possível. Esse é o primeiro setup de turbina. Poderia já usar um resfriador aquático? Poderia. Mas eu vou tirar esse vapor daqui. Essa que é a diferença. Eu não vou pingar de volta a turbina aqui. Eu vou tirar esse vapor daqui. Eu acho que nessa configuração aqui, acho que eu já posso isolar aqui. Depois, se eu precisar, eu abro de novo. Porque eu quero evitar que esse... Que o vapor fique em contato com essa náfita aqui, ó. Está vendo? Está a 350 graus já. Aí, pô. Liberei aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Onde é que eu tenho que plantar esse negócio? Não lembro onde é que era. Ok. Vamos começar por aqui, então. Des construir. Des construir. Acho que é só um bloco aqui que está... Essa temperatura é só um mesmo. Só esse bloco aqui, ó. De absalita. O restante está, entre aspas, de boa. Alto estresse. Alto estresse. Vocês não me respeitam, mano. Vocês têm que respeitar. O que eu faço aqui? Bloco de... Bloquinho normal. Depois, se precisar, a gente troca. Tem um erro aqui que foi cometido, né? Isso. Agora sim. Eita, vai toda hora. Eita, vai toda hora. Por que que tá parado isso aqui? Porque não tá chegando água, né? Tô tirando o vapor já de lá. Um pouquinho o vapor só. 162 quilos. Tá tranquilo. Eu tenho que deixar isso aqui parado, porque senão vai soltar gás errado aqui. Tem que esperar terminar isso aqui. Não adianta. Mas eu tenho plástico suficiente pra fazer as coisas que... Vamos lá, então. Tem cano aqui, né? Errado. Esse cano aqui. Rapaz, deu bom. Mas friamento, deu bom. Eu não quero manter essa câmera de vapor aqui. Eu quero realmente tirar daqui. Ah, droga. Caiu em cima do... Tem que eu vi, né? Podia ser pior. Cano de abate. O de rocha ígnea. Esse cano aqui ainda existe? Ah, ele tá levando lá pra refinaria. E a refinaria parou de produzir. Então faz ferro. E aí, droga. Acabei abrindo aqui. Não teve jeito. E o vapor continua aumentando a temperatura. Tá, vamos lá. Pinga aqui. Quando isso aqui entrar em dormência a próxima vez, a gente doma ela. E a outra aqui ainda requer análise. Não posso ir lá porque aqui só tá... A única saída é sem traje. Beleza. Deixa eu colocar aqui as pontes. As que eu esqueço. Eu sempre esqueço. E vamos lá. Não tem moleza aqui, não. Vamos ficar o dano. Ficar o dano por quê que é? Tá quente aqui. Bom, o desodorizador tá fazendo o serviço dele ali. 65 graus aqui. Mas a água tá fria. A água tá 35. Tá quase a temperatura corporal dos duplicantes. E aí, Juan? Meu Deus, caiu. O Pedro e o Juan caíram. Tem cama pra eles? Vou disponibilizar a cama pra eles agora. O Juan vem nessa. E o Pedro vem nessa. Ninguém vai pegar eles? What? Vocês vão ignorar? Isso é de maca livre. Peraí. Prioridade 9 aqui. 9 aqui. Não é que eles ignoraram a ordem de carregar. É que eles estavam com as prioridades 10 na... Eu devia ter colocado a prioridade 10 na maca, né? Eu fui burro. Não precisava ter tirado a prioridade 10. Era só ter colocado a prioridade 10 na maca. E aqui ficou água demais. Droga. Vamos fazer o seguinte aqui. No próximo episódio eu vou trocar esse sistema aqui. Pra aquele com o cabo condutivo. Vamos fazer aqui no canto uma estação de energia. Vamos ver se funciona. Vamos ver se vai dar certo. Vou trocar esse esquema aqui. Então a gente se vê no próximo episódio. Muita gente machucada. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma